Nós estamos de volta com o nosso programa e eu quero apresentar para você, que está aí do outro lado, a nossa equipe comercial aqui da TV Rio Garças. O Fábio está aqui com a gente hoje, fazendo uma visita no nosso município. Junto com ele está o Weber também, nosso vendedor aqui da nossa TV Rio Garças. Fábio, primeiro, uma honra recebê-lo aqui no nosso município. Seja bem-vindo à cidade de Alto Garças e, claro, também ao Grupo Mato Grossense de Comunicação. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os cidadãos de Alto Garças. Nós estamos com atuação aqui na cidade, agora um pouco mais forte. O Weber vai estar à frente do departamento comercial, vai estar visitando as empresas, vai estar oferecendo os produtos da emissora. E, assim, a ideia de estar aqui é para vocês chegarem e conhecer. Olha o cara que vai estar chegando aí, recebê-lo na loja, entendeu? Tem planos legais aí para você alavancar suas vendas. Comerciante que está com a venda meio tranquila, ah, quero dar uma melhorada, minha venda está parada. Nós vamos levar as soluções para vocês com as estratégias aqui da TV Rio Garças. Eu quero agradecer a população aqui que tem recebido a gente, tem ido nas lojas, tem sido recebido com carinho, com atenção, tem separado tempo para falar com a gente. Ontem já cheguei com um jantar aí, fizeram macarrão. Cara, que pessoal hospitaleiro mesmo. Que gostoso estar nessa cidade. Já é a terceira vez que passo por aqui, né? Mas tenho gostado e acredito que vim para ficar. Bom, Weber, quando eu falo com você, a gente sabe que a cidade de Alto Garças, como o Fábio deixou bem claro, é bem hospitaleira. E, claro, esse contato que você vai ter com os nossos comerciantes para apresentar os nossos produtos aqui da TV Rio Garças, é algo que, de fato, vai somar cada vez mais com o comércio, com o município em geral. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, boa tarde a todos. Flexibilidade é o que a TV tem agora. O Fábio trouxe um plano muito bom agora para o comercial, para a gente ter flexibilidade para negociar com o comerciante, com o lojista, com o profissional liberal. São planos muito bons. Estivemos visitando o pessoal aqui, está todo mundo na expectativa do canal digital. O pessoal já está sabendo agora que já está chegando o canal digital. Então, nós estamos preparando o público para estar vindo aqui, para estar mostrando os lojistas, né? Para estar vindo aqui, para conhecer a TV, a estrutura, para estar trazendo o produto, para mostrar. E os planos, assim, ficou muito bom. E a questão da flexibilidade que o Fábio trouxe ficou assim. O pessoal está aceitando muito. O jornalismo é maravilhoso. Todo mundo fala muito bem do jornalismo aqui, notícia. Tanto na TV aberta, quanto nos strings. E está sendo muito bem aceito. Olha, eu fico muito feliz aí pela palavra do jornalismo. Nós, como jornalistas aqui à frente, é muito bom saber que a população está nos recebendo bem. E o melhor ainda é receber com parcerias. Que a gente soma, né, ô Fábio, esse tipo de comércio, esse tipo de situação, de estar aqui junto conosco, é uma parceria que ganha. Todo mundo. Todo mundo ganha e o comércio tem só a ganhar com a TV. O digital, como o Weber falou, o digital está chegando. Então, assim, não é uma conversa fiada, é uma realidade, entendeu? Questão de 60 dias aí, nós vamos estar com o sinal digital aí. E aí vai ser muito melhor para o comerciante que ele vai poder anunciar o produto dele e vender muito mais. Então, assim, a TV, ela não vem para tomar o teu dinheiro. A TV vem como uma estratégia, como um parceiro, como o seu vendedor externo. A gente pega o teu anúncio, projeta ele na televisão e o cliente vem para dentro da tua loja. Então, você ganha um vendedor externo quando você tem a TV. Esse é o formato de trabalho que a gente quer trazer para o cidadão e para o comerciante de alto gás. Bom, então você que está acompanhando a gente, que vê aí o Weber aí andando pela rua, está nos representando aqui pela TV Rio Garças, nos representando muito bem, né? Este investimento que você vier fazer, essa parceria que você vier fazer junto com a gente, tenho certeza que é uma parceria que nós estamos aqui para somar e muito, muito mais. O sinal digital está vindo por aí, como eles mesmos falaram, dentro de 60 dias você já vai acompanhar com mais qualidade ainda o nosso conteúdo de jornalismo, com seriedade, credibilidade e você podendo fazer parte dessa família que é a TV Rio Garças. Mais alguma coisa para colocar? Minha parte é isso. Bom, a gente agradece então você que está acompanhando a gente aqui nesta terça-feira. O problema do digital só, o Fábio Weber, é que o apresentador vai ter que passar um pouco mais de maquiagem no rosto, né? Mas é sempre muito bom, porque qualidade é sempre bom. Muito obrigado. Vamos descobrir se vai ficar mais bonito ou mais feio, né? Vamos ver, né? Vamos ver que vai ficar. Obrigado, viu, menino? Obrigado.